Oi, guris e gurias! Voltei, então, com alguns produtos recebidos, alguns produtos que eu ganhei, então, que foram se acumulando, produtos que eu estou gostando muito de usar e que eu vou trazer pra vocês falando alguns detalhes sobre eles, tá bom? Vou começar falando, então, de uma máscara de cílios que eu não sei se ainda está à venda no catálogo da Avon, que é muito boa. É a Avon Extend X-Prem, é essa máscara aqui, tá? Ela alonga bastante os cílios, é uma máscara que geralmente estava no catálogo, em promoção, no catálogo da Avon. E o aplicador dela é assim, ó, a minha, inclusive, está acabando já, estou quase sem máscara já, então, eu gosto bastante dela e vale super a pena. Cheirinho não incomoda, porque tem um cheiro bem agradável, você sabe, em produtos da Avon, máscaras geralmente são de qualidade e vale a pena. Outro produto que eu estou gostando bastante é o delineador líquido da linha Intense, do Boticário. É uma linha bem baratinha, que vale a pena, geralmente, quando a empresa está em promoção, vale a pena comprar também. Ela tem o líquido, assim, o aplicador bem fininho, ó, e permite aplicar a espessura que você quiser o delineado e a cor é bem pretinha, bem pigmentada e vale a pena. Outra coisa que eu gosto bastante é um batom, na verdade, é um lápis para delinear os lábios da Maybelline. Deixa eu ver a cor aqui para vocês, Beige Natural 02, que é esse lápisinho aqui, estou gostando, bem macio, tá? O meu está até bem ousadinho, ó, é essa cor aqui, ó, tá? Bem macio, vale a pena, é um cheirinho também gostoso, não fica na boca incomodando. Outra coisa, assim, que eu ganhei é uma máscara também para cílios que já acabou, mas eu acabei guardando embalagem. Para que no futuro eu possa comprar uma semelhante a essa, porque vale muito a pena, ela alonga os cílios, não deixa emplastado o produto e vale a pena. É a False Lash Flutter, tá? É da Butterfly, não sei como é que fala aqui, mas é alguma coisa Butterfly, borboleta no inglês. E o aplicadorzinho dela é assim, ó, bem curtinho e bem legalzinho. A bateria está acabando, nós vamos lá. Outro ponto bem legal que eu estou gostando de usar é da Nativa Spa, a loção cremosa hidratante, que é essa aqui, foi na promoção que eu ganhei. Bem legalzinho, cheiro maravilhoso, BB Cream também da Missha, muito bom, cobre até as imperfeições do rosto. Outro produto que eu estou gostando bastante de usar é da Von Color Trend, é um pó compacto na cor porcelana, que vem até um plástico aqui para proteger. A cor mais clara que tem, ó, creio eu, né? Então ela é a cor porcelana, embalagem clarinha, assim, que até falei em outro vídeo sobre ela. Estou achando ele bem fininho, bem legal, apesar do... e o preço também é muito bom. Ó, caiu aqui a esponjinha, vem uma esponjinha, está sujinha aqui de usar. Estou gostando bastante. Outro produto que eu adoro são esse quarteto da Revlon aqui, ó, que eu uso como fixador de sombras, como base ou apenas como sombra. Elas são cremosas, vai muito a pena. Comprei no Paraguai, quando fui na minha viagem. Paleta maravilhosa que eu adoro também da Revlon, sabe que eu sou apaixonada pela Revlon, né? É da Photo Red, cor 503 Muse. São tons de roxo, lilás, rosa e verdes, tá? Todas elas têm pigmento de glitter e tem duas esponjinhas acompanhando, tá bom? E os dois últimos produtos aqui, a base da NYX, da HD, né? A cor... De cadê a cor? Perdi a cor, mas a minha cor é a 01 Nude, tá? É a 01, vou deixar aqui no vídeo certinho a cor pra vocês. Essa já acabou, mas também é a minha favorita, tá? Ela é assim. Tem o pumpzinho, vale muito a pena. Outra... isso aqui não foi uma compra, mas foi um presente daqui com Milano, do Margarita Bahia que me deu, embalagem assim, plásticazinha. Cor 135, que é um tom de marrom com pigmentos de glitter que eu amo usar, tá bom? Ela é assim, ó. Se vocês virem uma lojinha vendendo aí, ou uma guria da Itália, ou sei lá, Estados Unidos, que não sei de onde, ou algum outro país que venda, comprem porque vale muito a pena. E ela é enormezinha, ó. Ela dura bastante, e dá pra esfumar, ela tem esses pigmentos assim, que ficam lindos na maquiagem, principalmente pra noite, ou até no dia a dia, dependendo se você for trabalhar em algum local, mas quer ser decidido de maquiagem assim, com pigmentos, é... alguma coisa assim... Porque não são tão chamativos, tá? Dá pra usar assim no trabalho, se for uma maquiagem neutra com isso aqui, detalhes no olho, não tem problema, tá bom? Então, esses foram meus favoritos aí também, meus top, mais... top vários, né? Não sei o que eu vou dar o nome pro vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Curtam e curtam o vídeo e compartilhem se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, somente esse gesto de me ajudar no canal, eu estou muito feliz. Obrigada a todos por assistirem e até a próxima. Tchau! Tchau!